Tô chegando em casa depois de não sei quantos dias. Se os cachorros não fizeram festa, eu vou me matar. Quem é o cachorrinho da mamãe? 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 Isso aí também chega de ficar falando espanhol também. Chegou aqui tem que falar português, eu não chego lá no México e falo espanhol com você. Aqui você tem que falar português. Não entendo português nem quando estou despierto. Agora que estou dormindo, menos. Que filhos bonitos! Que filhos bonitos! Cadê o teu beijo, meu Deus? Ai, meu Deus, que menino bonito! Que menino lindo! Estava no quintal. Me encanta o menino. Ai, meu Deus do céu, que menino lindo de mãe! Que menino lindo! Gente, eu sou maluca, né? Tudo que eu faço tem que ter um meme envolvido. Agora todos os meus amigos gringos, de qual seja lá qual é o país, estão me mandando um meme meu que viralizou nos países todos. Estão falando o que é, amigo? Olha lá, esse é o meme. Ciganas. Ciganas. O que você está falando? O que é ciganas? Ciganas. Olha, olha, olha o que estamos vendo. Você quer falar português? Olha. Ciganas. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus, eu não sei o que você quer dizer. Não, meu Deus. Não, meu Deus. Eu não sei o que é isso. Ciganas. Ciganas. Ah, sim, eu... Você quer falar português? Oh, meu Deus. Perdão. Anitta, acabei de receber meu pacote aqui, Bloco das Poderosas. Vem água, cerve... Adorei. Nossa senhora, gata pra caralho. Adorei a sandália que eu... Não, deixa, eu vou usar. Não, pode deixar que eu vou usar, tá? Tchau, tchau, tchau.